Música Sr. Presidente, na última sexta-feira nós realizamos no seio da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana que eu presido nesta casa a audiência pública para discutir os impactos da mudança da alíquota do ICMS sobre a gasolina e o álcool cuja noventena termina no último dia do mês de março e portanto passa a valer a partir do dia 1º de abril a gasolina que hoje na cidade de Manaus chega a um preço que varia de R$ 2,95 a R$ 3,02 mas que em média custa R$ 2,98 segundo reconhece o próprio secretário da Cefaz chegará facilmente a partir do dia 1º de abril a aproximadamente R$ 3,15, R$ 3,20 o litro esse valor é um valor absurdo a presença do secretário Afonso Lobo, secretário da Fazenda na audiência pública realizada na sexta deixou claro a absoluta clareza do governo do estado dos impactos que essa medida de reajuste da alíquota do ICMS sobre combustível acompanhado da medida decorrente do fim da renúncia fiscal dos itens da cesta básica acarretará na vida do cidadão e da cidadã amazonense medidas que já encareceram drasticamente o preço de alimentos básicos no supermercado que já encareceram o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo de cozinha, a margarina o café, o leite medidas que encarecerão a partir do dia 1º de abril a gasolina e o álcool combustível a justificativa do secretário da Fazenda cuidou, deputado Marcos Rota de deixar clara uma fantasia e um falso argumento que vez por outra é utilizado, inclusive, nesta casa o secretário foi muito claro no sentido de que a decisão do governo de retirar as renúncias de incentivo fiscal dos itens da cesta básica nada tem a ver com o fato dos empresários repassarem ou não o preço para o consumidor o secretário deixou claro na audiência pública de sexta-feira que o objetivo do governo do estado com essa medida é recompor o orçamento do governo do estado diante da iminente perda de receita decorrente da queda do consumo de diesel nas empresas termoelétricas no estado do Amazonas portanto, vamos acabar com essa conversa de que o fim da renúncia é porque não repassavam o desconto para o consumidor o fim da renúncia é porque o governo do estado detectou que há uma tendência de queda na arrecadação e decidiu recompor a arrecadação segundo palavras do próprio secretário utilizando teorias econômicas decidiu recompor essa arrecadação com os únicos itens deputado Marco Rota que ainda que aumente o imposto e aumente o preço não diminuiu o consumo comida e combustível porque se você aumentar o imposto do carro importado o cidadão deixa de comprar carro importado e compra um carro nacional se aumentar o imposto de qualquer item de bebida o cidadão passa a beber menos de cigarro o cidadão passa a fumar menos portanto os únicos itens que o governo consegue aumentar o imposto e consequentemente o preço sem retrair o consumo é comida e gasolina e essa foi a decisão do governo referendada pela maioria dos deputados desta casa no dia 20 de dezembro do ano passado mas o que me incomoda deputado Marco Rota e eu sei que incomoda a vossa excelência também é que o secretário fez a pergunta que é a pergunta principal nessa história o secretário disse o seguinte deputado Marco Rota tudo bem nós podemos não aumentar o imposto mas a assembleia tem que apresentar qual é a alternativa de recomposição do orçamento do estado do Amazonas diante dessas perdas e aí eu quero trazer um debate que é essencial deputado Marco Rota qual é a primeira medida que vossa excelência vai tomar se o seu orçamento doméstico diminuir é cortar despesas despesas supérfluas portanto a primeira medida do governo teria que ser uma ação de austeridade cortar despesas supérfluas até para ter autoridade de existir sacrifícios do povo primeiro corta na própria carne depois vai sacrificar o povo na arrecadação mas o governo do estado Amazonas que exige um sacrifício do povo com o aumento da gasolina e dos itens da cesta básica não dá nenhum sinal de medidas de austeridade deputado Marco Rota pelo contrário deputado da Conceição o governo que diz que está perdendo receita e precisa cobrar mais imposto no arroz no feijão no macarrão no leite quer criar aqui 95 cargos comissionados na Secretaria de Cultura que governo é esse que não tem dinheiro precisa sacrificar o povo aumentando a gasolina e a comida mas para criar 95 carguinhos para 95 apadrinhados aí não falta dinheiro leio hoje matéria em que o prefeito da cidade de Manaus diante dos problemas orçamentários está estabelecendo uma política de austeridade cortando em aluguel do carro cortando no custeio cortando em pessoal o governo do estado do Amazonas diz que vive uma crise de arrecadação e não corta nada pelo contrário aumenta o desperdício aumenta a criação de cargos comissionados aumenta as baneces de um ou de outro servidor deputado Luiz Castro um governo que entra em crise orçamentária tem o dever de ter medidas de austeridade antes de exigir qualquer sacrifício do povo portanto o que eu quero cobrar aqui é que o governo do estado do Amazonas apresente um plano de austeridade um plano de corte de recursos no custeio para só depois sacrificar a população do estado do Amazonas com o aumento do arroz do feijão do macarrão do leite da gasolina muito obrigado próximo orador deputado José então o tempo croisado não é que eu me procuro o eu cause em ... Obrigado.